Meu nome é Sérgio, Sérgio Rothschild, eu tenho 32 anos, eu tenho deficiência visual. Eu tenho baixa visão, é por conta de uma síndrome, síndrome de Stargate. Eu sou graduado em História, mas antes de fazer a faculdade eu passei por um processo de reabilitação na Sociedade da Ciência aos Cegos. E foi lá que eu comecei a voltar a me interessar em fazer faculdade e correr atrás do mercado de trabalho. Tem que se qualificar, até porque o mercado é bastante seletivo. E você ainda tem que... tem mais um empecilho para você entrar no mercado, que seria a sua limitação, que é considerado empecilho para as empresas. Mas, se ficar passando, acho que essas portas vão se abrindo.